É... eu acho que eu vou... caraca velho... acho que eu... eu vou pedir ela em namorar amanhã então. Já amanhã? É... acho que eu vou pedir ela em namorar amanhã. Vou pensar em alguma coisa. Como é que foi aquele rolê que vocês deram lá? Ela falou alguma coisa? Não, a gente só conversou mesmo e tal. Ah, entendi. Depois que a gente teve um negócio... Ah cara, então tipo... já tá tudo encaminhado, eu acho. Acho que vocês já tem que ir, prepara, pega ela no horário certo, assim, tá ligado? Tipo, de tarde, que ela vai fazendo muita coisa e chama ela. É, eu vou pensar em alguma coisa pra amanhã e... Tenta dar um agrado pra ela também, que ela curte. É, é isso. Beleza? Boa sorte, mano. Valeu, mano. Não fala nada, hein? Pelo amor de Deus, velho. Vou dar uma faxina aqui no quarto agora. Beleza. E aí Então... É... Eu... Eu comecei a gostar de você há um tempo atrás e... Não, não, não. Tem que ser mais... mais direto. Eu te achei muito linda. Não, não. Crendo. Você foi a pessoa mais bonita que eu... Enfim, de todas. Sério. Você... Quando eu te vi, eu... Eu não consigo olhar pra mais nenhuma garota. Tá de brincadeira, né? Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu falo. Nossa, eu nunca fiquei tão nervoso assim. Tá. É... No começo eu nem gostava muito de você. Eu não gostava. Sério. Não te achei feio. Não. Tá. Depois que você... Terminou com o Adriano e tal... É... Eu comecei a olhar pra você de um jeito diferente. Tipo... Não sei. Eu não sei explicar. Eu... Eu comecei a gostar de você, eu acho. E... E aí eu não consegui controlar mais o meu sentimento. Não consegui controlar mais o meu... Meloso. Meloso. Sério. Frouxo, né? Frouxo. Ela vai me gritar na minha cabeça de frouxo. Não sei o que eu faço. Deixa acontecer. É. Como dizia o sábio Zeca Pagodinha. Deixa acontecer naturalmente. Pelo menos eu acho que ele... Tá bom. E aí? E aí? O que você tá fazendo aí? Baixando o celular. Só? Uhum. Nossa Senhora. Por quê? Não, só pra saber. Queria falar com você um negócio sério. Hã? O quê? Sério? É. É... O ex viajou, né? Aham. Foi visitar a minha tia. Foi visitar a mãe dele. A mãe dele? Uhum. E então... Só tá a gente aqui na casa, será? Acho que... É. Provavelmente não. O ex viajou. É verdade. É... É... Então... Vai, falou. Tá. Tipo assim... Eu acho que você já sabe disso. Mas... De um tempo pra cá eu comecei a gostar bastante de você. Como é? Eu... Mas comecei a gostar bastante disso. Tipo, bastante. Eu... Queria, na verdade... Quando você namorava o Adriano... Eu queria reprimir esse sentimento porque você namorava e eu... Não sei. Você já gostava de mim naquela época. Uhum. Como? Não sei. Acho que o fato de você ficar me evitando toda hora... Ah! É... Talvez despertou... Então aquele negócio de pizza que gama é verdade? Não. Não? Mas nesse caso foi. E... E... E aí... Assim... Você ficava me evitando e eu acho que ele despertou e me deu vontade de conversar com você. Só que eu nunca consegui. E aí quando você terminou com a Adriano... É... A gente conversou e aí eu... Eu fiquei... Assim... Gostando mais ainda de você. Porque além de você ser muito bonita... Ser tipo... É legal. A gente boa conversa... Sobre coisas que eu acho legal também. Uhum. E a gente mora na mesma casa. Tá. E onde você quer chegar? Eu queria saber... Por que você tá rindo? Eu queria saber se você quer namorar comigo. Não, Pedro. Você tá doido. Como assim, véi? E o Adriano... Você sabe que o Adriano é doido. Mas o que que tem? Eu não te contei o que ele fez ontem, véi. Na hora que você chegou... Tipo... Não sabia se eu contava ou não. Liguei pra minha mãe e tal. Eu só coloquei pra eu contar. Eu ia te contar hoje. Só que aí... Tipo... Ele me seguiu. Vai lá na escola. Ele viu a gente dando um beijo de despedida. Me seguiu. Até aqui. Até tipo ali na porta. Falam tanto de coisas. Tanto de merda. E falou assim que a gente... Que era pra eu tomar cuidado com o ex. Com o meu namoradinho. Que não sei o que. Se a gente aparecer namorando, véi. Ele vai fazer muita merda. Certeza que ele vai querer acabar com o nosso relacionamento. De qualquer forma. Então é melhor não. Eu acho que você não devia ficar ligando pra ele. Véi, não é ligando pra ele. Você gosta dele? Não, Pedro. Mas é questão de todo mundo, véi. Tá. E se eu garantir pra você que... Ele não vai fazer nada? Ele não vai fazer nada. Tipo... Você não sabe? Eu não vou deixar ele fazer nada com você. Com você. Comigo não. Comigo não. Mas com você, com o ex. Comigo ele não vai fazer nada. E o ex se... Ontem ele me seguiu. Se ele quisesse ter feito alguma coisa eu teria feito. Porque eu tava sozinha e ele me seguiu. E... E você também. Você vem sozinho e o ex fica sozinho aqui na casa. E eu não vou deixar ele fazer nada com você. Tô te prometendo. Mas eu acho que você tem que esquecer ele. Você tá deixando de viver por causa dele. Eu esqueço. Mas ele me segue. Tá. Mas... Você não esquece. A partir do momento que... Eu peço. Como que eu vou esquecer uma pessoa que ontem chega me ameaçando? Eu... Me segue da escola até a casa e me ameaça. Se... Como que eu vou ficar de boa com isso? Eu pedi pra não morar com você. Só que você fica com receio do Adriano. Não tem sentido. Fazer alguma coisa... Não tem sentido. De ruim comigo com você com isso. Não tem sentido. Ele tem que aceitar isso. Tem sentido. Mas ele não vai aceitar. Mas ele tem que aceitar. Uma hora ou outra ele vai ter que aceitar. Que você não gosta mais dele. E ponto. A sua vida tem que seguir. Você vai ficar até com 70, 80 anos. Falando pra todo mundo que... Um seu ex-namorado vai fazer alguma coisa. Entendeu? E ele não vai fazer nada. Com você. Ele não vai fazer nada comigo. E ele não vai fazer nada com o ex também. É só o ex parar de se envolver com ele. A gente tem que pegar. E dar um basta em isso. Acabar com tudo. Tipo. Ele não tem que mais... Chegar perto aqui. Isso daí que ele fez. Você pode falar na polícia se você quiser. Ele não pode fazer isso. Se ele acha que ele pode fazer tudo. Ele tem que entender que ele não pode. Mas você não pode viver com medo disso. Ele é só um ex-namorado. Independente de quem ele é. De quem a família dele é. De quanta influência ele tem. Não interessa isso. Isso não faz ele melhor ou maior que ninguém. Entendeu? Então eu vou te perguntar de novo. Você quer namorar comigo? Quero. Eu não achei que você ia falar. Não de novo. Então nós dois nós. No mesmo dia. Mas e aí pedir de novo? Terceira vez. Esperar. Acho que é. Não te conta aí. Chegaram duas alunas novas lá na escola. Mas você falou saber. Sério? Mas não é nosso nuca, né? Não. Outro nuca. Aham. Só que elas chegaram. Então eu sem conhecer ninguém e tal. Aí eu falei. Eu... Eu comecei com elas. São gente de novo. Aí eu falei. Ah, vamos lá. Na casa. Na casa? Aqui? Sério? Não me chamei elas. Sério que não vai dar problema? Por quê? Ai, não sei. Não. Vamos vir aqui à toa. Tipo, de boa pra conversar só. É? É. O ex também não tá aqui, tipo. Não. O problema é que eu falo. Tipo, sei lá. Que o dono da república. Fala alguma coisa. Tipo? Gente estranha entra na casa. Não. Não é possível. Marquei com elas agora e elas já devem estar chegando. É? Mandaram mensagem. Falando que ela tava chegando. Tá. Então tá bom. Tchau. Eu acho que tuve saiais. É. Fala aí. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma